Guilherme Telles. Fala, Messi, querendo sair de uma XJ6 2019 para uma XJ6 2005. Morri? Ou ficarei vivo? Ô, papai, eu acho que tem que fazer o que você quiser. Só não olha a cabeça dos outros, porque senão o cara não faz nada na vida. Mas se a ideia é sair para uma moto custom, sair de uma naked para uma moto custom, eu acho que tem que fazer o que você quiser. Agora, tenha em mente que as propostas são totalmente diferentes. Então, e pode ser que a XJ6, que é uma moto velha, você tenha dificuldade para arrumar peças. Uma moto 2005. Mas, quando o bichinho custom fala mais alto, o cara prefere o estilo. Mas pensa bem, faz uma análise aí se é isso mesmo, qual é o seu uso da moto e se a XJ6 vai te servir para o uso da sua vida. Porque a única coisa que importa é essa. Não importa se fulano, beltrano, acha que moto custa, não presta. Quem tem que encaixar é quem está com a moto, cara. Porque a grande realidade, velho, é que isso tudo aqui é muito passageiro. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Se o cara tem um uso que encaixa dentro do estilo de vida dele, que mal tem. Eu não vejo mal nenhum. Muito menos vou ter desfacete de latrar em rede social para falar que moto custa não presta. Eu gosto. Já me incomodei bastante. Já tive o Cher do 750, que deu problema, arrumei. Tive Harley Davidson, velho, que foi a Vilva Negra, 2008. Deu muito problema. Gastei 15 mil de mecânica nela ao longo do tempo que eu fiquei com ela. E arrumei. E nem por isso me tornei uma pessoa mais pobre por causa disso aí. Aliás, nunca fui rico, né? Mas nem por isso eu me quebrei por causa disso aí. Foi acontecendo aos poucos. Você vai arrumando pelo simples prazer de pilotar uma motocicleta diferenciada. Que mal pode ter nisso aí? Não vejo mal nenhum. Eu acho que o movimento que a gente tem que fazer, que eu vejo outras pessoas fazendo por aí o contrário, não é você denegrir a imagem de um movimento em nome de um pseudo, sei lá, preocupação com alguém que vai gastar um dinheiro com a motocusto. O movimento não é esse. O movimento é você lutar para que nós tenhamos um movimento custo crescente dentro do Brasil com oportunidades, com empresas pensando no mercado brasileiro e nas pessoas que querem viver esse sonho custo. Porque falar para mim que não traz moto porque não vende é achar que nós somos tudo trouxa, né, cara? Porque não é isso aí. E nós não estamos falando de preço. Estamos falando de existência do produto dentro do país. Porque, bem sinceramente, cara, o cara que abraça uma moto custom, ele não está preocupado com preço. porque se ele colocar o preço na história toda, ele não está ali. Ele vai estar num outro estilo. Ele vai andar de moto elétrica, ele vai andar de bicicleta, ele vai andar de Uber, ele vai andar de moto plástico, que tenha a vida útil, que pode ser um barato que sai caro no final. O cara não está preocupado com preço, o cara está preocupado no estilo, no movimento. O cara é do movimento. Essa é a ideia. Eu acho. Então, acho que, quer trocar? Troca. Mas pensa. Isso é isso mesmo. Beleza? Ô, americano, você já ouviu falar na Simon Custo, marca genuinamente brasileira, que atende 63 países do mundo afora e especializada na construção de capas de tanque para motos. A empresa situa-se na cidade de Uberaba, tem sede também lá nos Estados Unidos. As capas são minuciosamente preparadas para chegar a um produto final de excelente qualidade, o que garante o padrão internacional dos seus produtos. Não perde tempo, não, papai. Peça já uma cotação para sua moto e valorize nosso produto 100% nacional. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto